Você sabe que hoje é dia das voltas, ou melhor, da volta às aulas nas escolas públicas e privadas do estado de Santa Catarina. Apenas na rede estadual de ensino, são mais de 500 mil estudantes que retornam às atividades, em 1.053 escolas. A Angélica Varaschini está no sul da ilha, junto com Ramon Kabiski, em frente a uma escola, onde a movimentação, por enquanto é fraca, mas depois, né Angélica, a meninada vai correr, vai correr, vai jogar basquete, tem uma quadra aí, atrás de você vai ser aquela loucura. Bom dia, boa semana, Angélica! Bom dia, Cleiton! Uma ótima semana a todos que estão acompanhando o Primeiro Impacto, pois é. Hoje é a volta às aulas, depois daquelas férias de julho tradicional, onde muita gente aproveitou para viajar, para descansar, mas agora volta tudo ao normal por aqui. A gente está aqui na Brigadeiro Eduardo Gomes, a escola aqui no bairro Campeche, aqui no sul da ilha, porque daqui a pouquinho começa a movimentação por aqui. O pessoal já veio cedo, já abriu a escola e daqui a pouquinho a gente já começa a ver a movimentação dos alunos. Porque, como você bem falou, começam as aulas hoje, só na rede estadual são mais de 1.053 escolas, 520 mil alunos que voltam às aulas e, claro, que dentro disso o pessoal aproveitou nessas férias para organizar também a escola, mudando a estrutura, deixando melhor para receber os alunos. E fora isso, também os professores aproveitaram para fazer capacitações para chegar com tudo pronto para esse reinício das aulas, esse segundo semestre letivo que deve permanecer até o dia 19 de dezembro, Cleiton. Então, agora começa novamente a movimentação aqui para a volta às aulas. Daqui a pouquinho eu volto, Cleiton, porque hoje termina a safra da Tainha e a gente vai trazer todas as informações aqui no Primeiro Impacto. Olhando aquela quadra ali que está atrás de você, Angélica, eu tenho uma saudade de meter uma cesta de três, que eu era bom nisso. A cesta de três era comigo. Tu jogava basquete também, acredito. Tu é boa, tu jogava futebol, jogava futsal, jogava basquete. Olha só, aquilo ali não tinha erro, meu irmão. Ou então aquele 21, né, que o cara fazia, pegava o amiguinho. Eu lembro também do três dentro, três fora, lembra, Dionei? Aquela brincadeira que eram três pessoas e uma trave, coisa linda, bons tempos, hein? Meninada, ó, aproveite, hein, que esse tempo de escola passa rápido. Então, se puder deixar um pouco o videogame de lado, celular, bora aproveitar, prestar atenção no professor, respeitar o professor acima de tudo e sucesso nessa jornada que se inicia depois, nas merecidas férias, porque o aluno também precisa dar uma pausa aí para dar uma brincada e curtir um pouco.